O crime é organizado. Tem vazar. Sá e convida a fazer um roteiro, fotografia e montar coisas. A história do chão. Eu acho que aconteceu alguma coisa? Amigos, amigos. Tá certo? Tá certo? Sim. E coincidentemente eu acabei ganhando essa camisa aí Olha, muito obrigada, boa sorte nessa segunda fase agora do Nova Basquete Brasil O Sport também está transmitindo, tem todos os detalhes aí Bons jogos para vocês, boas partidas, obrigada pela presença, Neto, Marquinhos, valeu Estou me sentindo tão alta, gente Bom, agora a gente fala de futebol, no domingo tem clássico entre Santos e São Paulo, uma Vila Belmiro